Senhor Deus, muito obrigado pelo dia. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado a Deus porque a gente pode tratar de temas difíceis. Obrigado porque o Senhor é esse Deus que nos ensina, Pai, acerca das coisas dessa vida. Que a gente possa aprender a viver nesse mundo mau, Pai, conforme a Tua Palavra, Pai, seguindo as Tuas regras, que a gente possa ser um verdadeiro discípulo do Senhor e que o Senhor nos dê entendimento, Pai, acerca desse tema tão difícil que a gente vai tratar hoje. Me usa, que eu possa diminuir, que o Senhor possa falar aqui nessa manhã. Muito obrigado que a Tua Palavra já foi ministrada, que a gente já pôde cantar as Tuas verdades, falar contigo. E eu te peço que o Senhor fale mais uma vez conosco nesse dia e agora na Escola Domenical, não só aqui nessa sala, mas também nas demais salas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos iniciar. Hoje a gente vai tratar acerca do divórcio e a gente vai usar Marcos 10 aqui como sendo a nossa base do nosso estudo. Tudo bem? Vamos abrir lá então Marcos 10. Versículo 1 a versículo 12. Eu vou ler. Diz o seguinte. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe. É listo ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu. O que vos ordenou, Moisés? Tornaram-lhes. Moisés, permitiu-lhe a carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse. Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus vos fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe oniciar a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. De igual modo, meus irmãos, vamos ler também Mateus 19, versículo 3 a versículo 12. Que é o texto paralelo, escrito aqui por Mateus e não por Marcos. Diz o seguinte. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando. É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele. Não tem deslido o que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e que disse. Por esta causa, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou, não separe o homem. Replicaram-lhe. Por que mandou, então, Moisés da carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus. Por causa da dureza do vosso coração e que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo. Quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos. Se resta é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu. Nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque é eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais. E há outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto, o admita. Vamos voltar, então, a Marcos. Fica aí com o texto de Mateus guardado, porque ele vai ser bastante útil para a gente também. Antes da gente tratar especificamente do texto de Marcos, queria lembrar um pouquinho do contexto em que esse texto está colocado. A gente vê que Marcos 1, e Marcos tem muito essa ideia de mostrar a Cristo como sendo servo, alguém que prontamente está se movimentando daqui para ali, sendo verdadeiramente um servo que veio para poder cumprir uma missão. Aqui parece que, em Marcos 10, começa a ter uma mudança de direção na trajetória de Cristo. Isso a gente vê em alguns versículos aqui em Marcos. A gente tem isso basicamente no versículo 1, em que a gente vê, então, Jesus se levantando e foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. Como se ele estivesse passando, então, de uma região, ele passa o Jordão e ele começa, então, a ir até outra direção. No versículo 17, continua essa ideia de uma caminhada de Jesus, falando que Jesus pôs-se a caminho. E aí, aqui é o encontro com o jovem rico, mostrando que Jesus, novamente, está meio que numa caminhada, numa corrida, para ele poder chegar em determinado local. E o versículo 32 fala que ele estava de novo em caminho, subindo para Jerusalém. Então, ele está saindo de um lugar, está chegando de Jerusalém, até que, enfim, no capítulo 11, o versículo 1, ele, então, agora está já se aproximando de Jerusalém. E por que isso é importante? Porque a gente tem, justamente, essa marca, aqui no capítulo 10, de Jesus saindo de um ministério que ele estava ensinando, justamente para ele cumprir ali o propósito, que era ir morrer na cruz e tomar a sua cruz ali no nosso lugar. E, nesses momentos aqui, então, em que Jesus está nessa caminhada, parece que também o discurso de Jesus, ele sobe meio que, parece que, o tom. Ou, pelo menos, é assim que Marcos descreve os discursos de Jesus. Se não é assim, veja Marcos 9, 42, muito próximo ao texto que a gente está. Olha só, o versículo diz assim, Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, melhor lhe fora pendurar o pescoço, uma grande pedra, e ser lançado ali no mar. Ou, quando a gente vê os versículos que se sucedem, fala, é melhor você arrancar uma mão, melhor você arrancar um olho, melhor você arrancar um pé e entrar no céu do que você, com as duas mãos, os dois olhos, as duas pernas, você entrar inteiro no inferno. A gente vê, talvez, aqui uma descrição das falas de Jesus. Parece que, um tanto quanto duras. Se não é assim, pulando o nosso texto, a gente já vai tratar dele. Mas, quando a gente vê o relato aqui do jovem rico, também Marcos, a gente vê o jovem rico se aproximando e perguntando para Jesus, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E como é que Marcos descreve a resposta de Jesus? Por que me chamas bom? A primeira resposta parece ser bastante, também, truculenta aqui, de Jesus para com essa pessoa. No versículo 25, de igual modo, ele fala, em seguida, aqui, acerca das riquezas, na verdade, o versículo 23, em seguida, que trata das questões das riquezas, ele fala com bastante dureza acerca dos ricos, que parece que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a gente nota que, claramente, Marcos escreve essas coisas tomados de apreensão, é o que está escrito ali no versículo 32, que diz o seguinte, Estavam de caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e os seguiam tomados de apreensão. Então, parece que o clima aqui, realmente, é de bastante apreensão. É de apreensão por aquilo que Cristo vai fazer, pelo caminho que ele está indo tomar, que é o caminho da cruz, mas também as falas aqui de Jesus parecem bastante duras. E também, assim, parece aqui no texto de Marcos, acerca da questão do divórcio. Jesus, de modo bem claro, ali no versículo 9, ele diz assim, Porque o que Deus ajuntou não separe o homem. E essa, sim, foi uma palavra que Jesus disse. Mateus confirma essas palavras, e a Bíblia nunca está enganada em sua interesa. Mas essas palavras parecem ser bastante duras. A gente vai, ao longo do tempo, destrinchar realmente essa questão do divórcio. Mas a primeira coisa que a gente precisa deixar bem claro é que o que Deus ajuntou não separe o homem. Em primeiro lugar, acho que a lição que a gente tem que tomar aqui é que o casamento foi instituído por Deus. Ele foi Deus quem fez. E a gente vai ver que ele criou, desde a criação do mundo, o casamento foi instituído. E a gente não pode, como meros humanos, tentar inventar regras, tentar inventar, então, questões, motivos para a gente se separar, que não sejam aquelas que estão colocadas na própria palavra de Deus. A gente precisa sempre entender que foi Deus quem a juntou, foi Deus quem fez com que homem e mulher vivessem juntos. E a gente precisa, então, com muito cuidado, a gente tratar em relação às questões do divórcio. Isso precisa ser, talvez, mais tomado aqui para a gente de atenção, uma vez que a gente vê um alto índice de divórcio nas próprias igrejas. Parece que não há mais diferença entre o número de divorciados, entre pessoas que estão na igreja, pessoas que estão no mundo. E, muitas vezes, o que parece, meus irmãos, é que a gente entra na mesma confusão que o mundo traz. Se o Estado permite, por qualquer motivo, ocorrer o divórcio, quem é a igreja, quem é o Estado, quem são os nossos amigos, quem é a palavra de Deus para poder dizer que a gente não pode. A gente tem que tomar muito cuidado, então, em relação às opiniões, a quem a gente vai recorrer para poder entender as questões relacionadas ao divórcio. E, como eu já disse para vocês, esse é um texto bastante complicado. Se parece que aqui, em Marcos, não há nenhuma possibilidade do divórcio, lá em Mateus, parece que já há possibilidade em relação à questão das relações sexuais ilícitas. E, muitas vezes, essas diferenças de texto que a gente não consegue, muitas vezes, conciliar, elas acabam vindo também para a questão relacionada ao divórcio. E entra dentro daqueles temas que a gente não sabe muito bem conciliar, se é para poder pregar em relação ao juízo, ou se é para poder pregar, e a pregação, ela traz não só juízo, mas também salvação. O pastor tratou de uma questão difícil dessa hoje aqui. Mas, no dia a dia, a gente trata com questões difíceis. A gente trata, por exemplo, e muitas vezes a gente não sabe as regras direito, por exemplo, como é que a gente faz para poder marcar uma cirurgia no SUS. Tem fila ou não tem fila? Tem como passar na frente ou não tem como passar na frente? Tem questões relacionadas à INSS? Não. Se você entregar esses e esses documentos, com certeza você vai conseguir a aposentadoria. Será que é realmente só aquilo ali que precisa? A gente tem questões relacionadas a carro PCD. Eu tentei, uma vez, tirar um carro PCD, porque eu tinha um problema de síndrome do túnel do carpo, que eu fiz, fiz todo o processo, cheguei até lá no final e ele falou, não, é só realmente, se você não conseguir nem segurar praticamente no volante, é que você consegue tirar aqui a carteira do PCD para poder conseguir o carro. E, às vezes, a gente acha que sabe as regras. Na verdade, a gente não conhece muito bem as regras. A gente quer colocar uma exceção ali no meio das regras. E, muitas vezes, parece, meus irmãos, talvez num tema mais atual, parece que a gente está igual o próprio STF, em que as próprias pessoas que estão ali para poder conhecer as regras, para poder julgar as regras, cada um tem um entendimento sobre as regras e acaba criando uma grande confusão acerca disso. Parece que a questão aqui do divórcio, a gente quer sempre colocar uma coisinha a mais, uma pitada a mais, para poder achar, então, ali algumas brechas para a gente poder separar ou não separar, ou para dizer que pode, ou para dizer que não pode. E o nosso objetivo hoje, então, é que fazer, igual a gente está aqui em Marcos 10.1, Jesus está disposto a ensinar. Esse é o costume de Jesus. E eu espero que a gente possa, então, elucidar essas questões relacionadas ao divórcio, porque o versículo começa dizendo assim, levantando-se Jesus foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniam junto dele. De novo, ele as ensinava, segundo o seu costume. Meus irmãos, o costume de Jesus é nos ensinar. Ele trata das coisas relacionadas ao divórcio, e a gente quer hoje, então, não pela minha sabedoria, pela minha capacidade, tratar, mas eu quero aqui, à base daquilo que Cristo nos ensina, falar sobre essa questão do divórcio. E é muito interessante, porque quando o Carlos me chamou para poder falar em relação ao divórcio, eu pensei assim, ah, eu já dei aula em Marcos, lá na Escola Bíblica Dominical, e eu busquei em 2017, eu já tinha dado essa aula. Mas, passado o tempo, ocorrido várias coisas, a gente sabe que hoje meu coração é muito diferente daquele coração de 2017, em que eu falava sobre essas coisas. E espero que Deus possa ter misericórdia de mim e de vocês, para a gente poder tratar sobre esse assunto da melhor maneira possível. Note só, meus irmãos. O versículo 2 diz o seguinte, e aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe. Note que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente trata desses assuntos, porque a gente pode estar buscando apenas experimentar Jesus. Note que a intenção do coração dos fariseus era experimentar. Essa palavra que é usada aqui para experimentar, é a mesma palavra de Satanás, para poder tentar Jesus lá no deserto. Satanás experimentou Jesus lá no deserto. E a gente tem que entender, a gente está realmente buscando tratar dessa questão relacionada ao divórcio, para poder tentar Jesus, ou a gente tem o desejo sincero do nosso coração de aprender acerca dessas coisas? O versículo 10 diz que, voltando para casa, os discípulos o interrogaram sobre esse assunto. Existe, sim, a diferença entre o fariseu, a diferença entre o verdadeiro discípulo e aquele hipócrita. Não é que a gente sabe de todas as coisas e aqueles que estão lá fora não sabem de todas as coisas. É a intenção do coração aqui que nos deve nos fazer hoje pensar e entender sobre o porquê que a gente está buscando conhecer sobre essas coisas. É para a gente fazer aquilo que é a nossa vontade? É para a gente poder tentar achar a brecha? Para a gente poder cometer ou não cometer um tipo de pecado relacionado ao divórcio? Ou não? Por que a gente está buscando entender essas coisas? A gente tem que sondar, em primeiro lugar, aqui o nosso coração, para a gente entender o porquê de a gente perguntar sobre essas coisas. E pergunte, vá até Jesus, se ele está disposto a ensinar. Eu espero que hoje a gente possa tratar sobre essas coisas de modo a... Não só você achar aqui no meio da minha fala uma justificativa para cometer determinado ato, mas que você realmente tenha essa intenção verdadeira de perguntar, de pedir, de implorar para Jesus discernimento acerca dessas coisas. Mas, correndo aqui sobre, então, a pergunta que é feita pelos fariseus, alguns estudiosos vão colocar que, na verdade, esse assunto era polêmico, e se hoje ele é polêmico, ele já poderia também trazer algum tipo de polêmica ali, na época dos próprios fariseus. E, na verdade, eles estão trazendo um problema que talvez tenha lá, desde o Deuteronômio, desde a fala de Moisés acontecendo. E isso para dizer que, não, o divórcio, o problema relacionado aos casamentos não são problemas somente atuais, são problemas que já existiam, são problemas que desistiam, que existem desde quando o homem caiu. E a gente vai ver isso aqui ao longo do tempo. Mas parece que esse assunto foi trazido à tona talvez por dois motivos. O primeiro é que a gente sabe que, ali na época, João Batista já havia sido condenado, já tinha tido a sua cabeça degolada, justamente por tratar de um casamento ali imoral que tinha acontecido ali dentro da família de Herodes. E talvez essa pergunta, dependendo da resposta que Jesus desse, fosse talvez um motivo para poder levar Jesus ali a ser também, a ter o mesmo fim que o próprio João Batista teve. Então, talvez eles fizeram essa pergunta para poder experimentar Jesus, no sentido de colocar ele numa casca de banana para ele escorregar, e então ele ser levado ali à morte, já que ele incomodava ali os fariseus. Mas talvez, e aí a pergunta é muito capciosa, alguns vão colocar que essa pergunta também, ela trazia todo um contexto relacionado ali a duas escolas que existiam. Uma escola um pouco mais conservadora, que dizia que realmente esse repúdio, essa carta de divórcio poderia ser assinada em casos de relações sexuais ilícitas, que era o caso ali da escola, da doutrina ali de um pregador, de um rabino ali chamado Chamai, ou era simplesmente alguns discípulos de Jesus tinham, de Jesus não, alguns discípulos ali, eles que estavam seguindo Jesus, tinham uma interpretação um pouco mais liberal da escola de Hillel, que dizia que, não, por qualquer motivo, que é o texto que está lá em Deuteronômio 24, que a gente vai tratar, se ela não for agradável aos meus olhos, sim, poderia lançar a carta de divórcio, então havia essa grande necessidade de interpretação de Jesus acerca de um texto difícil, acerca do que era coisa não agradável aos meus olhos, e, possivelmente, dependendo da resposta de Jesus indo pelo ensinamento de um determinado rabino ou de outro determinado rabino, Jesus pudesse ali, de certa forma, perder alguns discípulos. Obrigado. Mas, então, meus irmãos, aqui Jesus, ao ser perguntado sobre o divórcio nessa grande casca de banana que foi colocada aqui, nesse assunto polêmico, ele volta e trata sobre o casamento. Jesus, ele não entra aqui, inicialmente, nessa dúvida específica, especialmente aqui em Marcos, para poder dizer se era uma linha, se era outra linha, mas ele volta para enaltecer a questão do casamento. E, meus irmãos, a gente precisa novamente buscar aqui entender. Se você não for até Jesus, se talvez você for até um psicólogo, se talvez você for até o seu amigo que é divorciado ali do seu trabalho, talvez você não ouça as mesmas palavras do que Jesus. É muito comum, a gente sabe, hoje, acontecer, de tanto pessoas que não interpretam a Bíblia, não interpretam a questão de divórcio através da Bíblia, você vai ouvir respostas simples do tipo vai, seja feliz, você foi feito para ser feliz, realmente vocês não têm compatibilidade de gênios, vai, faça o que você precisa fazer. E a gente precisa entender, então, voltando àquela questão, por que a gente está querendo aprender com Jesus acerca dessas coisas? É para você simplesmente tomar uma decisão que já está tomada aí no seu coração, para você ter essa confirmação dessa decisão que já está tomada no seu coração, ou você realmente quer aprender com Jesus? Quando os fariseus perguntam a ele sobre o divórcio, Jesus busca enaltecer a questão do casamento. E é sempre assim que a gente tem que tratar. Sim, a gente precisa entender as questões específicas do divórcio, a gente vai tratar sobre isso. Mas o próprio Cristo exalta o casamento antes de dar explicações específicas. Não, é esse ponto, depois esse, vai para cá, vai para cá. Antes de dar o passo a passo em relação ao divórcio, Cristo exalta a questão do casamento. E a gente precisa, então, aprendendo com Jesus, a gente precisa tratar, exaltar a questão do casamento. E, meus irmãos, sobre o casamento, Jesus fala muito claramente aqui no versículo 6 ao versículo 8. E eu sei que a gente está aqui na sala tratando sobre o casamento já o semestre inteiro, e me chamaram para falar sobre o divórcio, mas eu preciso, como Jesus, tratar sobre o casamento. Porque só entendendo realmente as questões relacionadas ao casamento é que a gente vai conseguir tratar das questões referentes aqui ao divórcio. O versículo 6 a 8 diz o seguinte. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por isso, deixará o homem ao seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus a juntou. Não separe o homem. Meus irmãos, algumas questões bem básicas aqui relacionadas ao casamento. O casamento, então, antes de tudo, é uma instituição divina. É uma instituição, então, que foi criada pelo próprio Deus. Note que, no versículo 3, ele pergunta assim, o que ordenou Moisés? E os fariseus, eles vão lá, talvez, para o texto de Deuteronômio. Mas Jesus, ele fala, beleza, Moisés escreveu isso. Mas Moisés escreveu também, antes disso, ele escreveu Gênesis. Vocês não podem só voltar ali em Deuteronômio, que trata da questão do divórcio. Vocês precisam voltar um pouquinho antes. Eles já estavam ali com o texto cravado. Mas Jesus fala, olha, você precisa interpretar a Bíblia como um todo. Você precisa voltar lá desde o começo. Quando a instituição do casamento, ela foi feita. E o casamento, então, é um princípio da criação. Ele foi instituído por Deus. Ele é ordenado e regulado também por Deus. Então, assim como a gente entende que foi Deus quem criou, quem instituiu o casamento, as regras relacionadas ao divórcio, elas precisam estar também debaixo das regras colocadas por Deus. E, meus irmãos, é uma instituição antes da queda. É através, então, do casamento que Deus cumpriria o propósito dele de preencher, de dominar sobre a terra. Era através da vida de um casal, de uma família ali estabelecida, antes da queda, que todo o propósito de Deus seria feito, de que toda a terra daria glória e mais glória a Deus. Era através dessa instituição pré-queda, então, que as coisas aconteceriam. Mas o casamento também aqui, ele é bem colocado, muito claramente, era um casamento, então, que ocorreria entre um homem e uma mulher. O casamento, então, é estabelecido por Deus como sendo algo que acontece de forma heterossexual, entre um homem e uma mulher. Muitas vezes, até dentro da igreja, as pessoas acham, assim, um avanço da sociedade, a gente reconhecer o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Meus irmãos, Deus não vê a união de pessoas do mesmo sexo como sendo casamento. Ele vê do jeito que ele criou. Na verdade, isso ele vê como sendo um pecado. Ele não vê como sendo casamento. A gente precisa chamar de casamento aquilo que Deus coloca sendo como casamento. Casamento é entre homem e uma mulher. O plano de Deus, como eu já disse, para toda a criação, para dominar a terra, ele vê aí, criadão e Eva colocam em um jardim e falam, expandam, dominem sobre a terra. Isso aconteceria através de um homem e de uma mulher. Quando o mundo, quando a sociedade tenta colocar a base desse plano de Deus, de dominar, de povoar a terra, através de mexer ali na base que Jesus, que próprio Deus coloca dentro da criação do mundo, eles estão atacando a nossa própria fé, estão atacando o propósito de Deus. A gente não pode se acostumar, então, a tratar pessoas do mesmo sexo que estão unidas ao mesmo nível de casamento, porque não é assim que Deus coloca. O casamento é instituído por Deus, ele é criado por Deus. As regras que a gente, como igreja, tem que tomar como sendo casamento são as regras colocadas pelo próprio Deus. Independentemente daquilo que a sociedade fala, a gente não pode chamar isso de casamento. E aqui eu não estou falando que a gente deve atacar ou incitar a qualquer tipo de violência, nem nada disso. A gente precisa entender muito bem aquilo que Deus colocou como ser as regras para a gente não cair e ser envolvido por aquilo que a sociedade quer colocar como sendo as regras. Mas, e a Bíblia ainda diz que uniciar o homem à sua mulher. Os dois serão uma só carne. O casamento, ele é colocado, instituído por Deus, também como sendo monogâmico. Um homem e uma mulher. E a gente sabe de vários desvios que aconteceram aqui no Antigo Testamento, especialmente. Mas o propósito inicial, divino de Deus, colocado antes da criação, antes da queda, é que um homem e uma mulher se unem, então, para formar o casamento. E a gente vai tratar mais para frente sobre a questão do divórcio. Mas, quando é que começa, na verdade, o casamento? A gente precisa ter essas coisas bem claras também. O casamento começa, o nosso entendimento, e aqui a gente tem tido esse entendimento, que ele começa justamente nesse versículo 7. Por isso, deixará o homem a seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher. O casamento, ele começa com esse pacto público. Com o pacto, então, em que um homem, ele deixa o seu pai e a sua mãe, a mulher, publicamente, deixa o seu pai e a sua mãe e os dois se unem. É o casamento, é o pacto público que inicia, então, o casamento. Por que é importante a gente dizer isso? Porque a gente precisa entender as questões relacionadas ao casamento. Deus é um Deus do pacto. A gente já sabe que, desde antes da fundação do mundo, já existia um pacto entre a Trindade, em que Deus Pai elegeria, Deus Filho viria para poder morrer, o Espírito Santo viria para poder aplicar essas verdades no nosso coração e a gente poder ser salvo. Esse é o grande pacto que existe. E Deus, então, dentro desse pacto, ele cria a humanidade. E ele faz com que as coisas funcionem da maneira correta na nossa sociedade por meio também de pactos. E o pacto que é feito aqui entre um homem e uma mulher é o pacto que mais se assemelha com a Trindade. Porque é nesse caso aqui, em que a gente tem um homem e uma mulher num pacto público se iniciando, é que a gente tem, então, tanto unidade quanto diversidade. A gente tem duas pessoas se tornando um, assim como na Trindade, a gente tem três em um. É o pacto, é o pacto do casamento que, então, exalta o relacionamento de Deus, o relacionamento da Trindade de nenhuma outra forma, que jamais nenhum outro pacto vai ilustrar esse caráter de Deus. Mas, meus irmãos, eu queria deixar hoje aqui claro também que namoro não é casamento, que noivado também não é casamento. E que um casal de namorados que têm relações sexuais ilícitas, eles não estão casados perante os olhos de Deus. Eles estão em pecado diante dos olhos de Deus. A gente, muitas vezes, é que coloca esses termos. Ah, casou diante de Deus. Não existe essa questão de consumou o casamento ou não consumou o casamento. É o pacto público que marca, que sela o começo do casamento. Não é a relação sexual. E a gente vai ver mais para frente que, assim como o sexo fora do casamento não cria um casamento também, um adultério, um relacionamento fora do casamento, ele não extingue necessariamente um casamento. A gente vai andar com isso. Mas a gente precisa entender que o que marca, o que sela o pacto é exatamente o pacto público. E a gente precisa entender essas coisas. E, antes de falar sobre o casamento, tem aqui casais de namorados, tem aqui casais de noivos. Meus irmãos, vocês não estão casados. Vocês precisam, e a nossa sociedade tem todas essas questões relacionadas ao namoro, ao noivado, você precisa entender que, meu irmão, o noivado, o namoro serve justamente para você entender se essa pessoa com quem você vai casar é realmente para a vida inteira. Você precisa, durante esses momentos iniciais de relacionamento, entender se realmente a pessoa com quem você vai casar é a pessoa para você ficar a vida inteira. Você já tem que partir para o casamento, tendo experimentado e passado por alguns momentos difíceis. O namoro, o noivado, e aí eu coloco isso com muita tranquilidade, ele deve ser feito de modo que você possa, de algum modo, tentar esticar ali o namoro, o casamento. Não no sentido de tempo, mas no sentido de forçar. Você precisa entender, conhecer essa pessoa durante esse período. Como é que ela reage no momento de estresse? Será que ela é violenta? Será que, durante o namoro, será que, durante o noivado, essa pessoa quer fazer o bem realmente para você? Ela está buscando só os próprios interesses. Como é que ela te trata em relação à própria questão sexual? Ela te respeita? Você precisa, durante o momento de namoro, de noivado, passar por esses momentos para você não entrar em um casamento sabendo de coisas erradas que aconteceram, de situações que talvez você não aguente depois que você esteja casado. Passe por esses momentos de, digamos assim, estresse, de esticar o relacionamento para você entender como é que essa pessoa reage em momentos de estresse, em momentos talvez atípicos. Será que ela é violenta demais? Será que ela é passiva demais? Você precisa entender e passar por esses momentos de validação nos outros estágios, mas não no casamento. O casamento não pode ser entendido como sendo ali uma coisa que você entra e, se não der certo, tudo bem. Como se fosse uma fita que você vai, troca, e aí, se você não gostou daquele jogo, você coloca outro jogo e começa a jogar até você morrer e perder todas as vidas. Não é assim. Casamento não é videogame. Meus irmãos, entendam que o namoro e o noivado foram feitos para a gente poder pausar e começar de novo, mas não o casamento. O casamento é marcado por esse pacto e a Palavra de Deus nos coloca, então, que é apenas o casamento que marca esse selo que é, então, para a vida inteira. Mais uma coisa que eu queria colocar, além dessas questões. Isso aqui que a gente costuma chamar de aliança, na verdade, isso aqui é o anel, ele é o sinal do pacto. Se você não tem um anel grandão ou um anel pequenininho, isso aqui, na verdade, é só o sinal do pacto. O casamento é muito maior do que o anel, do que a aliança que você marca. A gente viu aqui o símbolo do batismo, foram as águas sendo jogadas, mas aquele ladrão lá na cruz, ele não sofreu o batismo. Será que ele realmente não entrou na família de Deus? A gente não entende, assim, o sinal, ele sim é importante e o ideal é que a gente ande, sim, sempre com a aliança. Mas, muitas vezes, eu vejo as pessoas assim, uau, não está com a aliança, será que aconteceu alguma coisa? Tome muito cuidado para não levar tão a sério aquelas coisas que são apenas o sinal em relação à aliança. A aliança, ela foi feita no pacto público. Ando, sim, marido, mulher aí. E, perdão, minha esposa por chegar em casa e tirar a aliança, mas isso aqui é apenas o sinal do pacto que aconteceu. O pacto, ele foi marcado através do sinal público, em que você prometeu, então, andar com essa pessoa para a vida inteira. Mas o que envolve, então, esse pacto? É um pacto público. É um pacto, então, que envolve a gente ser mais parecidos com Deus. Como eu já falei, é através, e somente através do casamento, que a gente tem essa figura de dois se tornando um, que a gente tem tanto a unidade quanto a diversidade ali presentes. E, meus irmãos, precisa entender isso daqui, de dois se tornar um, porque, às vezes, a gente acha que o casamento vai nos diminuir. Olha, mas a Bíblia está dizendo que de dois vamos se tornar um. Será que o casamento realmente nos diminui? A verdade é que não, a gente fica mais parecidos com Deus. O casamento, ele nos faz, ele é o propósito, como a gente já falou de Deus aqui, para que, através de um casamento, através de uma família nova que é formada, o plano de Deus aconteça aqui na Terra. E algumas duas frases aqui que eu montei sozinho, a gente pode até ser bem sucedido, mas só existe reinado, só existe império nessa Terra através de famílias. Você não vê o império de uma pessoa só, o reinado de uma pessoa só. Quando a gente pensa em reinado, em rei, a gente vê sempre a descendência assumindo ali o trono em seguida. E a gente vê, então, que apenas através de famílias, através, então, de pessoas que estão relacionadas dentro de um casamento e que têm filhos, então é que os grandes impérios, os grandes reinados, eles acontecem. A gente tem ali também outra frase que eu escrevi aqui, que sozinho você pode até fazer sucesso, mas o sucesso maior, o seu legado maior, e eu lembro que o Neto já falou aqui sobre legado, a gente só tem sucesso maior quando a gente tem sucessão, quando a gente tem, então, o nosso legado, pessoas que são criadas, que são formadas através desse casamento, sendo, então, originadas dentro da nossa família. E a gente tem, não só aqui, os textos nos mostrando isso, mas a sabedoria popular já nos diz isso, casais ricos enriquecem juntos, pai rico, pai pobre, tem a ideia ali de famílias que podem ensinar, que podem, então, ser indenso na vida das pessoas, e são sempre famílias. Famílias conseguem chegar, talvez, muito mais longe do que pessoas sozinhas conseguem chegar. E a palavra está, então, nos mostrando hoje que o pacto, o pacto do casamento, ele não nos diminui, ele não serve para nos engrandecer. Então, sim, casais de namorados, de noivos, vem, a água está quente, ela está quente de verdade, ela não está fria, a gente não está querendo enganar vocês. O casamento é a melhor coisa da vida, é a melhor coisa que a gente pode experimentar aqui nessa Terra. Ele não vai te diminuir, ele só tende a te exaltar. Meus irmãos, quantos homens, bubões, que viviam no celular, ou jogando videogame, ou fazendo as coisas simples da vida, não assumiram responsabilidade a partir de um casamento? Eu sou grato a Deus, eu só sou o que sou, e tenho as coisas que eu tenho, porque eu sei que eu casei, e a gente assume muito mais responsabilidade. O casamento tem esse grande poder de nos transformar em pessoas melhores, de nos transformar em pessoas que assumem mais a responsabilidade de nos tornar pessoas que podem, então, a partir da promessa de Deus, se tornarem grandes aqui nessa Terra e de formarem grandes legados. Mas essa promessa, esse pacto que é feito é para a gente poder crescer, para a gente ser mais parecido com Deus, mas ele também é um pacto de companheirismo. Quando Eva é criada, Deus olha para Adão e fala assim, não é bom que ele esteja só, farliei uma companheira que lhe seja idônea. Aqui tem claramente a ideia de pacto, de uma mulher sendo companheira do marido e o marido sendo companheiro da mulher. A gente precisa entender que esse pacto é um pacto, então, de companheirismo, em que dois se tornam um. Não é agora mais cada um vivendo por si. É um pacto de companheirismo. É um pacto, então, que vocês fazem as coisas juntos. Como é que está na casa de vocês? Vocês estão realmente fazendo as coisas juntos, como sendo companheiros? Vocês se honram? Vocês andam juntos? Ou será que tem alguma coisa que... Não, beleza, eu casei, mas isso aqui é meu, isso aqui é dela. Como é que é a questão financeira, a questão bancária? Vamos casar, mas... Você siga aquela regra popular do tipo, casa, mas nunca, jamais conte quanto você ganha. E nem mostre o valor da sua conta bancária. Foi essa a regra que você seguiu? Ou a conta bancária também é dividida? A questão financeira também é compartilhada entre vocês? Ou como é que é a questão do seu celular, meu irmão? O seu celular é seu? Foi você que comprou? A sua mulher não pode olhar? E você quer usar o seu celular para fazer as coisas escondidas da sua mulher? Ou a sua mulher tem a liberdade de poder usar o seu celular, de ver quais são as conversas que você tem? Esse pacto de companheirismo, ele envolve todas as áreas da vida de vocês? Ou existem ainda áreas que vocês já planejaram começar de forma um independente do outro? O pacto é um pacto de companheirismo. É um pacto em que vocês vão andar sempre juntos. Então, meu irmão, preste atenção. Se há alguma coisa que não está bem resolvida em relação a esse companheirismo, em relação a vocês compartilharem a vida toda, a vida inteira, em que não são mais dois, em que são um, precisa ser tratado dentro da casa de vocês, para a gente não gerar o divórcio lá na frente por questões que não foram tratadas anteriormente. Então, Deus está exaltando o casamento. A gente precisa entender muito bem a base do casamento para que, talvez, brigas que poderiam ser elucidadas ou que poderiam acabar pelo entendimento adequado e correto do que é o casamento, eles precisam ser tratados aqui hoje. Mas como é que é, também, na casa de vocês, a questão dos encargos de casa? Fica tudo para uma pessoa só fazer? Ou quem acorda salva a casa? Quem acorda primeiro vai lá para poder fazer as coisas que precisam ser feitas de modo a um ajudar o outro. Como é que tem sido esse tratamento na casa de vocês em relação às coisas comuns do lar? Lembra lá de Pedro, maridos? Vocês precisam tomar conta das coisas comuns do lar também. Vocês precisam tomar conta do filho de vocês, da casa de vocês, da organização da casa de vocês. O pacto de vocês é de companheirismo durante toda a vida. Eu não estou dizendo que não existem coisas que não podem, durante o casamento, um estabelecer isso. Aqui você faz, isso aqui, outro você faz. Mas se há alguma coisa hoje que te incomoda, você, como companheiro da sua esposa ou como companheira do seu marido, você precisa ter a liberalidade de conversar, de reajustar a vida. Ela muda. Os encargos, eles precisam também mudar e vocês precisam entender que a vida de vocês é uma vida de companheirismo. Mas é uma vida de companheirismo em amor. A promessa não é só de vocês andarem juntos e aí vocês vão viver como sendo só amigos. Mas é uma vida de companheirismo em amor. Vocês precisam, então, ter amor uns pelos outros. A Bíblia fala que a gente precisa amar, inclusive, os nossos inimigos. Quanto mais os de casa, quanto mais o seu esposo, quanto mais a sua esposa. Lá em Efésios 5.25, quando Paulo está tratando dessa questão, e ele faz justamente a alegação de que o homem está para Cristo assim como a mulher está para a igreja, ele fala, maridos, amai vossas esposas assim como Cristo amou a igreja. No pacto de companheirismo, o amor está envolvido. E o amor não é simplesmente aquela fala doce, não, eu desligo, você desliga, não, vai você primeiro. Não é só essas questões tratadas, as questões emotivas e relacionais, mas vocês fizeram um pacto de, para a vida inteira, vocês andarem em companheirismo, um buscando fazer o bem do outro. O amor é isso, é você buscando fazer o bem para o próximo, é você não viver uma vida egoísta, é você viver uma vida olhando para qual que é a necessidade do outro, e não somente para a sua própria vida. E aqui, de maneira talvez mais aplicada, estou com o escopo na mão aqui, deve ter umas três horas, não é? A gente precisa viver a vida realmente compartilhando uma vida com o outro e olhando para a vida do outro. Acho que, com o advento das redes sociais, talvez você fique mais tempo ali rolando o feed e pesquisando coisas que você tem vontade de fazer do que você está olhando e tocando no seu marido, buscando fazer as coisas que talvez você poderia agradá-lo fazer, agradar a ele. Mas, irmão, as redes sociais foram feitas para poder agradar você mesmo. Quando você dá um curtir, quando você compartilha uma coisa, a rede social vai marcar, essa pessoa gosta disso. Ela vai te entregar sempre mais daquilo. Então, se você olha viagens, vai aparecer sempre mais viagens. Se você clica e curte restaurantes, vão surgir mais restaurantes. E aí você vai sendo induzido a, está todo mundo fazendo aquilo, e eu não estou fazendo? Está todo mundo indo para determinado local? Eu não estou indo? E quanto mais você passa curtindo o feed, passando as coisas, mais você vai sendo envolvido para fazer aquilo que é a sua vontade. E, então, talvez a rede social, que você precisa deletar hoje, está levando a um egoísmo dentro do casamento e que você para para poder pensar só em você. E aí o seu casamento é, essa pessoa que está aqui do meu lado, ela não me ajuda a cumprir as minhas vontades? Por que eu preciso permanecer casado? E, então, meus irmãos, tomem muito cuidado com aquilo que o celular, com aquilo que as redes sociais tentam trazer como sendo a verdade ou o desejo de vocês. O desejo de Deus para o casamento é que vocês façam um o bem para o outro. Que vocês não sejam egoístas dentro do casamento de vocês, mas que vocês tenham realmente esse pacto de companheirismo em amor, em que um busca fazer a vontade do outro para que vocês, então, sendo felizes na felicidade do outro, vocês permaneçam assim casados para sempre. Mas vamos lá. O versículo 9, então, ele diz o seguinte, a gente passou pelo casamento, sobre o casamento, o versículo 9, então, finaliza. Portanto, que Deus a juntou, não separe o homem. Bem, parece que esse texto é um texto difícil de compreender, eu já trouxe uma primeira ideia de que esse texto, na verdade, ele quer reforçar a questão de que foi Deus quem criou o casamento e que, então, não é o homem quem cria as regras relacionadas ao divórcio. Já o texto de Mateus 19, que a gente leu, ele fala explicitamente ali das questões relacionadas ao divórcio, especificamente ali relacionadas às questões das relações sexuais ilícitas. E, sei lá, que tem, então, uma contradição? Será que um texto diz que pode, outro texto diz que não pode? Como é que é que essas coisas funcionam? E, meus irmãos, a gente não vai tratar de uma única vez, a gente vai passar aos poucos em relação a essas questões, mas a Bíblia, em seu interesse, ela nunca está errada. E as coisas a gente consegue, sim, analisar, interpretar de uma forma a unir esses dois entendimentos. E, na verdade, vocês que estão na igreja há mais algum tempo, vocês sabem que existem possíveis contradições e que a palavra de Deus, que a nossa confissão de fé nos ajuda a entender essas coisas. Ou a gente não pode dizer que a gente é pecador, uma vez que a Bíblia diz que a gente é santo. Mas ela também diz que a gente é santo, mas será que, então, a gente não é pecador? Como é que fica essa questão? A gente é pecador ou santo, no final das contas? Mas outras coisas, é para julgar ou não é para julgar? A Bíblia diz para a gente não julgar temerariamente, mas ela fala que a gente vai julgar, inclusive, os próprios anjos, para a gente ter sabedoria no julgamento. Como é que funcionam essas questões? A questão a que se pode ou se não pode o divórcio, essas questões vão ser elucidadas aqui a partir, então, desse momento. Mas a gente vai com calma para poder dizer, em primeiro lugar, então, acerca do divórcio, que o divórcio não é necessariamente pecado. Vamos lá para Jeremias 3, 6 a 8? Fala o seguinte, disse mais o Senhor nos dias do rei Josias, visto o que fez a pérfida Israel, pois a todo monte alto, debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso, quando, por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu em prostituição. Meus irmãos, o próprio Deus se coloca aqui como sendo um Deus divorciado, como alguém que deu carta de divórcio ali para Israel, nesse caso em que Israel foi e se deitou, se prostituiu com outros deuses. Deus se coloca, então, como sendo um Deus divorciado. Ele se coloca nessa condição, e isso é uma das provas de que o divórcio não é necessariamente pecado. Quando a gente vê ali também nas listas que a gente tem de pecados, de pessoas que cometem esse tipo de ato e não vão para o céu, como, por exemplo, lá em 1 Coríntios 6, 9, a gente não vê Paulo colocando assim, os adultos, os efeminados, os divorciados não entrarão no reino de Deus. Não existe nenhuma regra específica dizendo assim, olha, se você é divorciado, você não vai entrar no reino de Deus. Meus irmãos, o divórcio não é necessariamente pecado, isso precisa ser bem entendido aqui por nós. Claro que se alguém se divorcia, não sendo pelos casos colocados pela Bíblia, a gente precisa chamar aquilo de pecado, mas não é necessariamente pecado, e a gente precisa, então, nos nossos dias entender isso, porque muitas vezes a gente coloca pessoas divorciadas como sendo uma segunda classe de crente. Pessoas que passaram por aquilo com certeza estão em pecado. Meus irmãos, não é verdade. O próprio Deus se coloca como sendo um Deus divorciado. E aqui, eu não quero passar pano para o divórcio dizer que o divórcio é algo que está tudo bem, está tudo beleza. Não é nesse sentido, mas a gente precisa afastar os dois tipos de pecado. O primeiro que o divórcio está tudo beleza, e muitas vezes é isso que vem sendo colocado pela própria sociedade. Beleza, pode divorciar, não tem nenhum problema. Mas, do outro lado, a gente vê aquelas pessoas olhando assim, é divorciado, cometeu o pecado que é imperdoável. Os dois erros precisam ser afastados aqui. Nem pecado é necessariamente, nem divórcio é necessariamente pecado, nem divorciar está tudo bem em todas as questões. A gente precisa ser muito sensato ao tratar dessa questão aqui do divórcio. Mas, não necessariamente o divórcio é pecado, mas a Bíblia nos diz, e a gente tem esse entendimento de que o divórcio, muitas vezes, ele é resultado do pecado. Meus irmãos, aqui, Marcos 2, 5, em que a gente fala sobre, em que Cristo fala em relação ao pecado, ele deixa muito claro aqui, que, na verdade, é melhor Mateus 19. Diz o seguinte, versículo 7. Versículo 7 diz o seguinte, replicaram-lhe, por que mandou Moisés da carta de divórcio repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração e que Moisés vos permitiu repudiar a sua mulher? Meus irmãos, os fariseus ali, naquela época, eles tinham a ideia de que Moisés, de algum modo, mandou o divórcio. Ele ordenou o divórcio, como se, em algum caso, o divórcio fosse obrigatório. E eles tinham esse entendimento. E Cristo responde assim, olha, Moisés permitiu o divórcio em tal e tal questão. Então, meus irmãos, o divórcio, ele nunca é a vontade de Deus, inicialmente. É por causa da dureza do coração que Deus estabelece algumas questões relacionadas à permissão aqui do divórcio. Meus irmãos, assim como não haveria morte, assim como não haveria doença, assim como não haveria guerra, assim como não haveria catástrofes e terremotos, se não fosse o pecado, também não haveria divórcio, se não fosse por conta do pecado. Então, sim, não necessariamente a pessoa divorciada está em pecado, mas a gente precisa entender. E quando a gente vê divórcios acontecendo aqui ao nosso redor, a gente precisa entender que esse mundo é um mundo caído. Isso serve de lembrança para nós. A gente nunca sabe o que um divórcio, o que uma separação vai acontecer na vida das pessoas que estão ali relacionadas. Todos vão sofrer, muito provavelmente, com a questão ali do divórcio, especialmente aqueles que entendem o propósito bíblico do casamento. A gente precisa entender, então, que nem o divórcio é necessariamente pecado, mas que também divorciar não é uma coisa tudo bem. A gente sempre precisa interpretar, entender o contexto maior de que o divórcio existe por conta do pecado. E aí, meus irmãos, eu lembro para vocês que aqui a Bíblia está nos dizendo que o divórcio é permitido, mas ele nunca é ordenado. Já viu aquelas pessoas que entram dentro do casamento com um regulamento debaixo do braço, assim dizendo? Se me trair, já está avisado, eu vou divorciar. Meus irmãos, não é esse o entendimento. Como eu já falei, uma relação sexual fora do casamento, ela não determina, ela não obriga o pecado, ela não cria um novo casamento. Então, tome muito cuidado de começar o casamento já pensando, se isso acontecer, aquilo vai acontecer. Ou a gente não acredita naquilo que a gente acabou de cantar aqui mais cedo, de que Deus pode transformar as vidas, de que o passado já não mais tem poder. Hoje, a gente livra isso, é, e a gente pode amar. A gente cantou essas coisas. Ou você não acredita nas verdades que você cantou, de que sim, alguém que cometeu um determinado tipo de pecado, que pode gerar, que pode realmente pelas causas bíblicas originar um divórcio, você não acredita que essa pessoa pode ser transformada. Isso é não acreditar no próprio evangelho, porque Deus, ele muda pessoas que são difíceis. Olha o que ele fez com Davi. Davi fez algo terrível. A gente já ouviu aqui dizer que ele era alguém segundo o coração de Deus. O André, Andressa, o Aquil deram o nome de Davi aqui para o filho deles, mesmo ele sendo alguém que cometeu um pecado. Quantos Davis você não conhece por aí que levam essa mancha na história? Porque o próprio Davi cometeu esse tipo de pecado. Jacó, meus irmãos, Jacó era um traidor. Ele traiu o irmão dele e é através, então, da vida de Jacó que a gente tem os patriarcas ali, as doze tribos. Vocês não acreditam na transformação que o evangelho pode trazer de que Deus, ele pode descer numa escada para poder tratar daquela pessoa que cometeu aquele tipo de pecado e essa pessoa pode ser transformada. A gente acreditar na transformação da vida das pessoas é acreditar no próprio evangelho. Então, não entre no casamento já com o regulamento debaixo do braço, achando que o divórcio, ele é obrigatório em determinada ocasião. Entenda que a palavra de Deus, ela, em alguns textos, ele vai dizer que odeia o divórcio, em que em alguns textos ele vai dizer que o próprio Deus é divorciado. A gente precisa sempre entender e tratar dessas questões biblicamente, indo até Jesus com o coração, com a inclinação do coração adequada e não simplesmente indo como fariseu, como hipócrita, para poder tratar dessas coisas. Mas vamos lá, Deuteronômio 24, porque os fariseus, eles perguntam acerca do divórcio e é nesse contexto. E o que está escrito lá em Deuteronômio 24? Deuteronômio 24, 1 diz o seguinte, não é um texto fácil, simples também, mas diz o seguinte, se um homem tomar uma mulher e casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente, vejam, parando aqui, a interpretação que se tinha do texto por uma casa era, se ela não for agradável aos olhos, pode divorciar. Então, algumas pessoas interpretavam, ah, não está muito mais agradável aos meus olhos, ficou velha, vou divorciar. Queimou feijão, vou divorciar. Passou perfume demais, vou divorciar. E achava, então, que esse não é agradável aos olhos servia para qualquer coisa que não está mais me chamando atenção, que não me traz mais algum tipo de atração ou que me causa repúdio, é motivo, então, para eu divorciar. Mas, o versículo diz, por ter ele achado coisa indecente nela. E aqui não fica claro, não está explícito aqui que é realmente somente a questão aqui sexual, mas era essa a intenção aqui da lei, que o próprio Cristo depois, ele fala que é nessa questão, pela questão de relação sexual ilícita. E aí, o que continua o texto dizendo? E se ele levar um termo de divórcio, ele o der na mão, ia despedir de casa, e se ela saindo da sua casa, for esse casar com outro homem, e se este a aborrecer, e lhe lavrar termo de divórcio, e lhe der na mão, ia despedir de sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então o primeiro marido que a despediu não pode torná-la a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada. Pois isso é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra, que o Senhor, que Deus te dá por herança. E por que, meus irmãos, que esse texto parece confuso para tratar especificamente das questões relacionadas aqui ao divórcio, sobre qual que é a interpretação do que é agradável, do que é coisa indecente? Porque esse texto, inicialmente, não foi feito para regular somente a questão relacionada ao divórcio, mas é um texto criado para regular e para poder proteger as mulheres em primeiro momento. porque o que acontecia, muitas vezes, na época, é que um homem despedia uma mulher, casava com outra, tinha relações com outras, e depois ele queria abandonar essa mulher, voltar com a primeira, e aí a mulher vivia ali como sendo quase como que uma mercadoria, em que ela ia para outro marido, depois o marido devolvia, e você vê que o texto aqui não é tão claro quanto você lê, assim, o que está acontecendo? Na verdade, o texto está regulando que, uma vez que foi dado o divórcio, que a mulher, então, recebeu a carta de divórcio, ela tem ali o status, então, de divorciada, ela não era alguém que tinha sido simplesmente abandonada, mas que o marido não poderia ir lá e falar, não, agora eu quero casar de novo com você, e você é obrigado a fazer isso. Era um texto para poder proteger a questão das mulheres, era para poder proteger, inicialmente, ali, a mulher. Então, a gente precisa entender esse texto dessa forma, que Deuteronômio 24, ele não está simplesmente regulando o divórcio, mas está buscando, em primeiro lugar, proteger as mulheres. Mas, note que esse texto de Deuteronômio 24 nos lembra que o divórcio não é simplesmente assinou o papel e está tudo bem, não é um papel que você poderia assinar e, simplesmente, então, os problemas acabaram. Assinou o divórcio e, agora, está tudo resolvido. Meus irmãos, a gente sabe que o divórcio gera alguns problemas que antes não existiam, especialmente quando há crianças ou quando há outras pessoas envolvidas dentro daquele relacionamento. Ou vocês não acham que a decisão sobre com quem a criança vai ficar no Natal vai gerar algum tipo de problema? Ou se os dois casarem, será que ela vai ter oito avós? Ou como é que vai ser a criação dessa criança? Ou como é que vai ser a questão da disciplina relacionada a essa criança? São problemas que não existiam antes do divórcio e que, com o divórcio, vão ser precisos ser tratados, vão ser precisos ser lidados. Então, entenda, o divórcio não é algo simplesmente que você assina o papel e agora está tudo resolvido. Há vários problemas que são gerados, que são trazidos quando a gente tem o divórcio ali acontecendo. Como é que vai ser, numa questão, em que não há casamento, mas como é que vai ser o papel daquela criança de ver um pai, uma mulher de Deus, ter essa influência tanto masculina quanto feminina dentro de casa? Como é que vai ser, como é que vocês vão tratar essas questões difíceis que o divórcio trata? Então, meus irmãos, o divórcio não é algo simples, não é algo fácil e a gente precisa tratar do divórcio de maneira muito sólida e com base na Palavra de Deus. Mas, então, para finalizar e trazer aqui, não mais a exposição do texto, mas o que a confissão de fé nos traz, quais são, então, finalmente, as causas aqui relacionadas ao divórcio habilitadas aqui e colocadas na nossa confissão de fé. Diz o seguinte à nossa confissão de fé no capítulo, aqui em 24, do matrimônio e do divórcio ali na cláusula 6. Porque, posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aquele que Deus uniu em matrimônio, contudo, só é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio, o adutério, ou uma deserção tão obstinada que não possa ser remediada, nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Para a dissolução do matrimônio, é necessário haver um processo público irregular, não se devendo deixar ao arbítrio e descrição das partes ou decidirem o seu próprio caso. Vamos lá, como é que se chegou a essa conclusão aqui dentro da confissão de fé? Então, são basicamente dois versículos que vão regular essa questão do divórcio. Um, a gente já viu que a questão das relações sexuais ilícitas, que está lá em Mateus 19, mas também que está aqui em Mateus 5, que diz o seguinte. Também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dele cartas de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adutério. Então, novamente aqui, a gente tem a figura de que o divórcio pode acontecer em casos de relações sexuais ilícitas, mas, novamente, eu enfoco aqui, não é obrigatório que isso aconteça, é uma permissão durante, nesse caso específico de relações sexuais ilícitas, que haja, então, o adutério. Então, não necessariamente a pessoa que está divorciada, nesse caso, ela cometeu algum tipo de pecado, a gente precisa entender e a gente precisa, então, compreender que essas questões têm que ser lidadas no âmbito individual da pessoa, mas também no âmbito da própria igreja. A igreja vai ajudar, vai ajudar a entender qual é o caso específico relacionado a essa questão relacionada aqui à relação sexual ilícita. Mas, o outro caso, que é colocado pela nossa profissão, tem sido chamado aqui de deserção obstinada. E aí, o texto que é utilizado, então, para justificar, está lá em 1 Coríntios 7, 12, que diz o seguinte, ao mais digo eu, não o Senhor. E aqui não é para dizer, olha, eu estou dizendo, é uma coisa assim para vocês seguirem, talvez, se vocês gostam de mim, mas é justamente para poder dizer, olha, esse aqui é um novo caso, que não tinha sido colocado ainda anteriormente. Então, não são palavras do próprio Cristo, assim como era a questão da relação sexual ilícita, mas é algo que, então, Paulo está começando a regular a partir, então, daquele momento. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente morar com ele, não, abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este a consente viver com ela, não deixe o marido. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito a servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Pois, como sabes, ou mulher, se salvará seu marido? Ou, como sabes, ou marido, se salvará a tua mulher? E por que isso aqui é um caso novo? A igreja estava expandindo. E, antes, a gente estava tratando de questões ali dentro do próprio povo de Deus. Agora, a gente tem pessoas que não são cristãs, que não acreditavam, que não eram do povo de Deus, que estavam sendo trazidas, então, a acreditar. E, em alguns casos, o marido se convertia e a mulher não se convertia. Ou, em outros casos, a mulher se convertia e o marido não se convertia. Era necessário, então, a religião obrigaria, em caso de conversão, você abandonar o seu marido? Essa era a dúvida que estava surgindo aqui. É necessário, então, já que o meu marido não é crente, eu abandoná-lo? E a palavra de Deus, Paulo coloca aqui, não. Não necessariamente você precisa abandonar o seu casamento nesses casos em que um é descrente e o outro se tornou crente. A grande ideia aqui é que, meu irmão, o seu marido descrente, a sua esposa descrente, ele vai ser abençoado pela vida sua de crente, de santo, de salvo, de remido, por Jesus. Não é a religião que vai gerar, obrigatoriamente, esse divórcio. Mas, se o incrédulo, se o descrente resolveu te abandonar, fique em paz. É isso que o texto diz. Então, em caso de um abandono, quanto mais de alguém que é descrente, da esposa ou do marido, então, a gente tem, então, aqui a segunda razão, a segunda questão, então, que é levantada como sendo, então, biblicamente possível de haver o divórcio. Então, por conta dessa deserção obstinada. A gente sabe que as coisas se complicam. E a gente tem, então, questões que são equiparadas a essa segunda questão, é o segundo versículo que embasa a questão do divórcio, que é não um simples abandono, em que a gente tem claramente as atitudes mostrando ali um abandono, em que a pessoa simplesmente sai de casa, vai morar com outra pessoa, ou vai para fora do país e não volta mais para casa, em que fica claro que há um abandono do descrente para com o crente. Nesses casos, a gente tem isso mais claramente. Mas isso pode acontecer, muitas vezes, de modo subjetivo, ou de modo em que não fique claro que a pessoa continua em casa, mas ela, de certo modo, abandonou o seu cônjuge, abandonou as questões básicas ali no casamento. Então, a gente tem equiparado, a igreja de Deus tem equiparado a questão da deserção em algumas outras questões. E aqui é um texto complicado também, mas ele mostra, basicamente, quais são as questões básicas ali que precisam ser cumpridas dentro desse pacto de casamento. Êxodo 21, 10 diz o seguinte, se ele der ao filho outra mulher, e note como é que é complicado. Era um filho que já estava casado, e aí o pai foi e deu uma outra mulher ali para o filho. Qual que é o ponto aqui? Não diminuirá, esse filho que agora tem uma segunda esposa, ele não deve diminuir o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas três coisas, ela sairá sem retribuição nem pagamento. Então, se o filho, o primeiro casamento, ele não tivesse essas questões, era então possível que isso saísse. E como é que isso acontece aqui nos dias de hoje? O que a gente vem entendendo como igreja do Senhor é que, quando não há mais a proteção, quando não há mais ali as questões relacionadas às questões básicas da vida, é possível sim a gente equiparar esse abandono como sendo um abandono quanto mais, e existe todo um processo público para, então, tornar a pessoa descrente, a gente equipara a primeira coríntese, então a gente tem esse mesmo caso. Vamos elucidar. Então, as questões básicas da vida, que elas estão relacionadas a tantas questões de colocar o mantimento em casa. Isso, às vezes, vai acontecer em casais, talvez, mais jovens, em que o marido não quer colocar o sustento na casa, quer ficar jogando joguinho, quer ficar vendo televisão, quer ficar com os amigos, ou, quando é mais velho, quer ficar na praça jogando dominó e não coloca o sustento em casa. Quando há, então, essas questões relacionadas ao não sustento da casa, a gente pode equiparar isso a um abandono que aconteceu de forma velada. Mas, quando há, também, a agressão física, quando há violência, quando não há mais, então, ali o cuidado, a gente pode equiparar também, isso é um tipo de abandono, não está suprindo, não está dando as questões básicas. O casamento foi feito como sendo um compromisso de amor, quando não há mais, então, isso e isso é ultrapassado, de modo que haja, inclusive, a violência, a quebra, quanto mais esse pacto, também a gente pode equiparar esse tipo de abandono. E a última questão, também, aqui, está relacionada aos direitos conjugais, a gente está falando aqui, basicamente, do sexo, quando não há mais, então, do ar do corpo de uma pessoa à outra. E, aí, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a todas essas questões, porque o que a Confissão de Fênus coloca é, esse julgamento, ele não deve ser feito pela própria pessoa, isso deve ser feito no âmbito da igreja. Não é você que vai falar, olha, esse aqui não é mais crente, eu vou abandonar, porque entrou aqui em 1 Coríntios, e aqui eu tomei a decisão, e é isso que está acontecendo. Não. A palavra, aqui, que a gente tem, aqui na nossa Confissão de Fé, diz claramente que, olha ali, contudo, não se devendo deixar ao arbítrio e descrição das partes o decidirem o seu próprio caso. Em termos básicos, básicos, quando acontece esse abandono velado, o que normalmente acontece é que há uma necessidade de haver ali a disciplina pública daquele que, em tese, abandonou o lar, ele deve ser, então, disciplinado e ele não retomou a comunhão, e, em termos básicos, ele, então, ele é expulso da igreja, ele é considerado como sendo descrente, e a gente, então, nesses casos, olha, o descrente, ele não está cumprindo aquilo que está previsto dentro da palavra de Deus, ele se equipara àquilo que a gente vê como sendo o descrente que provocou uma decisão aqui irremediável dentro do casamento. Mas isso é um julgamento que é feito, meus irmãos, pelo conselho, e aqui a gente tem que descansar no conselho, naquelas pessoas que a gente escolheu para poder decidirem as coisas difíceis e complicadas. Eu sei que você pode estar aí pensando, ah, mas eu tenho uma exceção, eu tenho aquele caso, será que isso é considerado como sendo decisão ou não? Você não conseguiu explicar esse ou aquele outro caso? Meus irmãos, a gente tem que descansar e saber que existem pessoas, existem líderes dentro da nossa igreja, justamente para poder tomar a decisão, para poder te orientar, se você está em algum caso desse, você precisa procurar o conselho. E aqui eu fico tranquilo, porque não sou eu que vou tratar dessas coisas, é o conselho. Eu apenas trouxe qualquer entendimento da palavra de Deus, da nossa confissão de fé acerca dessas coisas. Espero ter esclarecido, espero ter passado, espero, além de qualquer coisa, ter exaltado o casamento, porque o casamento, ele mostra, ele revela a vontade de Deus para nós, acima de qualquer outra coisa. Vamos orar que já bateu o sinal. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor, além de tratar dos temas difíceis, o Senhor nos coloca líderes, ó Pai. O Senhor nos fez fazer pactos com essas pessoas, os pastores da nossa igreja, os presbíteros da nossa igreja, para que eles tomem essas decisões difíceis e nos ajudem nas questões difíceis da nossa igreja. Nos ajuda, ó Pai, a entender realmente o divórcio da maneira bíblica, que a gente não possa ver o divórcio como sendo um pecado imperdoável, que a gente não possa ver o divórcio como sendo algo tudo bem, mas que a gente possa entender que esse mundo é complicado e a gente precisa tratar das questões relacionadas ao divórcio de modo muito sábio. Que o Senhor abençoe, ó Deus, aquelas pessoas que estão divorciadas, que o Senhor abençoe. Nosso modo de olhar para as pessoas que estão divorciadas, que estão nesse processo, que o Senhor nos faça entender de que elas não são crentes de segunda categoria, que o Senhor pode transformar, que o Senhor pode usar pessoas, ó Pai, que estão em divórcio e que até em algum momento o divórcio não foi feito da melhor forma possível. O Senhor pode transformar, ó Pai, as coisas difíceis, tudo para o teu bem, tudo para a tua honra, para a tua glória, porque a gente sabe que nada coopera, ó Deus, para que não seja para o nosso bem e que a tua vontade ela é sempre santa, perfeita, agradável e que a gente possa descansar no Senhor, sabendo que o Senhor trata individualmente com cada um de nós. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.